Vampiros de argila que soltam tentáculos bizarros e querem te transformar em um pedaço de barro tenebroso. Saberia como derrotar essas aberrações? Sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat, e hoje veremos como derrotar o monstro de Vampire Clay. Vamos ao desafio! Nossa investigação começa no interior do Japão, em uma pequena escola de cerâmica isolada da cidade. A sensei Aina teve de se mudar recentemente pra lá, alugando um estúdio bem humilde pra dar suas aulas, devido a problemas pessoais de sua vida, e agora seus alunos continuarão os estudos nesse pequeno espaço rural. Enquanto limpava os matos aos arredores da escola, um terremoto rotineiro causou instabilidades por alguns segundos, derrubando algumas caixas empilhadas e revelando um pequeno pacote enterrado naquela área, o que chamou a atenção da sensei Aina. Ao abrir o que parece ser uma caixinha de metal, lá estava um pacote de argila e algumas pequenas ferramentas. Nesse momento, considerando que na cultura japonesa há várias lendas e misticismos, tratando de objetos amaldiçoados ou com fortes ligações a pessoas que morreram, a sensei deveria apenas fechar a caixa e a enterrar novamente. Ainda mais pelo fato que ela sabia que aquele lugar já foi um antigo ateliê de um artista. Alguém enterrou aquela coisa ali por motivos incertos. Essa pessoa poderia estar até morta, melhor não interferir em nada do tipo. No entanto, a sensei Aina apenas leva a argila pra dentro e ignora qualquer perigo nessa escolha. Bem, essa pequena escola tem apenas 5 alunos. Eles têm estudado incansavelmente pra ingressarem na principal faculdade de artes do Japão. A sensei Aina é bem exigente e dura com eles. A competitividade entre o grupo é altíssima, o que causa certas tensões em alguns momentos. A aluna Kaori acabou de chegar de um workshop de artes em Tóquio e precisa procurar argila pra iniciar seus estudos com a turma. Ao ir até o estoque, pega o saquinho com uma argila seca, exatamente o pacotinho que a sensei Aina achou enterrado lá fora. E pra dar início ao processo de modelagem, ela precisa começar a borrifar um pouco de água. E isso será o começo de nosso pesadelo. O contato com a água dará vida novamente a essa maldição da argila, e as situações começarão a ficar tenebrosas na sala. Naquela noite, após todos irem embora e as luzes serem apagadas, a escultura de argila amaldiçoada da Kaori se estica de um jeito bem estranho. Achei bizarro esse formato, porque parece muito outra coisa demente. Mas apesar da aparência libidinosa, ele captura um pedaço de lâmina de estilete que a aluna Reiko tinha deixado cair em cima da bancada. E leva pra dentro da escultura, só esperando uma oportunidade pra tomar aquele sanguinho apetitoso. No dia seguinte, com o início das aulas, a Kaori começa a manusear seu trabalho novamente. E corta o dedo na lâmina escondida, espirrando sangue em cima da argila. Ela percebeu que algo muito estranho estava acontecendo. Já havia notado que, em certas ocasiões, a argila parecia estar se movimentando, e agora suas gotas de sangue também foram absorvidas. Pra mim, isso certamente seria um grande sinal de alerta. Melhor pensar que está ficando louco do que arriscar continuar colocando a mão nesse negócio bizarro. Naquele dia, o objetivo da aula era a criação de uma cabeça humana. E com mais um final de atividade no anoitecer, todos foram embora, e as luzes se apagaram. A escultura da Kaori decidiu se movimentar novamente, e agora fazer a sua primeira vítima fatal. O pedaço da boca da escultura sai da proteção de plástico, e se move até a gaiola do hamster de estimação da turma. E o ataca brutalmente, se alimentando do bichinho a sangue frio. Ao amanhecer, os alunos chegarem até a sala de aula, encontraram a gaiola do hamster e o sangue pelo chão. Mas ficam sem entender o que houve, até porque a Kaori o alimentou na noite anterior, e fechou a gaiola como de costume. O que atrapalhou ainda mais a perceberem a situação perigosa que eles estavam, era exatamente a rivalidade que eu citei no início. A Kaori começou a desconfiar que a Reiko estava sabotando seu trabalho. Além da lâmina que a cortou ter sido usado por ela aquele dia, agora sua cabeça de argila estava sem um pedaço. Com os comportamentos estranhos e antipáticos da Reiko, e sempre ficando por último nas aulas, facilmente todos achariam que fosse ela, e não um vampiro demente de argila. Com mais um dia de aula, com diversas críticas e alfinetadas sobre quem era o melhor do grupo, a Reiko ficaria até bem mais tarde, dessa vez estudando as técnicas para tentar superar seus colegas de sala. E agora decidiu dar uma xeretada no trabalho da Kaori, para talvez entender o porquê ela vencia tantas atividades. Sem perceber que havia um prego exposto na mesa, furou a ponta do dedo ao estar desatenta. Nesse momento, a cabeça de argila soltou a orelha, acredito que, provavelmente, para induzir a Reiko a relar na argila com a mão sangrando. Com isso, mais uma vez, a argila absorveu aquelas pequenas gotas. Só que agora a criatura queria mais, e decidiu atacar a Reiko, engolindo sua mão por completo. E sério, esse negócio gruda em você mais do que o Baidu instalado no seu navegador. Mesmo a Reiko puxando com força, o pedaço sai da cabeça da escultura, mas continua engolindo sua mão. Alguns tentáculos começam a segurá-la, e vejam só quem apareceu aqui, pessoal. O hamsterzinho, mas dessa vez como um rato demente argiloso. Talvez essa seja a melhor definição de rato borrachudo que já vi. Ele sobe no corpo da Reiko e tenta entrar pela sua boca, e ainda bem que ela conseguiu se livrar dele. Não seria nada agradável se ele conseguisse entrar por lá. Se livrando dos tentáculos, ela fugiu pra outro cômodo, e tentou primeiramente atacar a cabeça presa em sua mão, através de golpes, mas nada fazia efeito. Ao colocá-la sobre o fogão, que com certeza seria a melhor estratégia, pois fogo em contato com argila a endurece. Vemos que agora sim o calor tem um ótimo efeito contra essa criatura. O bicho se solta dela, e se arrasta pra trás do armário. A Reiko aproveita ainda pra dar uma esmagada nele. Mas os problemas e bizarrices só começaram. A Reiko tenta pegar o seu celular pra chamar ajuda, mas vejam só a textura do seu dedo. Parece uma mão de borracha, toda mole e estranha. Suas mãos então se conectam, e parece que a argila agora faz parte do seu corpo, controlando os movimentos dos braços. Ela tenta lutar e bate aquele bloco de argila de suas mãos contra a mesa, e acaba arrancando o braço esquerdo quase por inteiro. Ao ficar parada, talvez por dor, e estar em choque com toda aquela situação bizarra, o braço direito se transforma em um monstrengo e engole sua cabeça, e infelizmente a Reiko já era. A criatura começa a engoli-la completamente. Talvez se a Reiko tivesse novamente colocado a argila em contato com o fogão, que acredito estar ligado ainda, ou enfiado naquele micro-ondas lá atrás, queimaria por completo seus braços de argila. Pois ao que parece, a criatura conseguiu replicar um braço perfeitamente, igualzinho o dela. Ou seja, precisava remover ele imediatamente. Melhor perder o braço que a vida. Já na manhã seguinte, os alunos encontram aquele caos total, a sala toda bagunçada, e a Reiko simplesmente desapareceu. E a maioria dos alunos acham que ela tentou realmente sabotar a sala. Só que a Reiko está lá, tentando se explicar, gritando e pedindo pra que deem atenção a ela. Mas ninguém a ouve, isso porque ela está agora presa na argila. Sendo parte daquela criatura, ninguém mais poderá enxergá-la. A Kaoru então, decepcionada, foi desmontar sua escultura para as outras aulas. E ao que parece, estava destruindo a Reiko, arrancando dolorosamente pedaços dela. E o pior, sem saber ou desconfiar de nada. A partir desse momento, a argila começa a se transformar e cria uma cópia fiel da Reiko. Sim, uma versão finalizada do vampiro de argila. Enquanto a Yuka estava curtindo um ar lá fora, a Reiko versão vampirona apareceu e já chegou cortando sua mão com estilete. Me pergunto o porquê da Yuko ficar gritando e imóvel. Se ao menos tivesse tentado escapar pra valer, se salvaria. Veremos ainda que a velocidade não é o forte desse monstro. Nesse ataque, a criatura começa a tomar seu sangue e transformar a mão da Yuko em um pedaço de argila. Aí ficou bem mais complicado, ela nem perdeu muito tempo ao se conectar com a vítima, já iniciou o processo de consumi-la por completo. Podemos ver ainda que na verdade, é apenas uma skin da Reiko. Dentro dela está o verdadeiro vampiro de argila. Na hora do almoço, a Yuko versão vampira fica sozinha com o Kandi e está pronta pro ataque. Ela já chega mandando a facada na cara do rapaz, abrindo um rasgo em sua boca. Fica parecendo a mulher da lenda Kushisaki. O mais bizarro é ele pensar que a garota está fazendo isso, porque ele reclamou da comida dela, que tinha um gosto de barro. Por que será que tinha esse gosto, né? Saiu de onde isso? A Yuko começa a tomar o sangue do seu rosto, e a verdadeira face da criatura está sendo revelada. Primeiro esconde a skin da Yuko, revelando a Reiko por baixo. Depois, por fim, o vampiro demente aparece. E é aí o golpe fatal no Kandi. Acho que se ele não tivesse ficado como todas as vítimas desse filme, parado e reclamando, e efetivamente tivesse tentado lutar, poderia também sobreviver. O essencial é não deixar o vampiro tocar na sua ferida e se alimentar do seu sangue. A faca que a criatura usou contra ele poderia ser uma bela arma, se esquentá-la no fogão ali mesmo na cozinha. Com a faca incandescente, seria fácil picotar os tentáculos de argila e se livrar de qualquer agarrão do vampiro. E você achando que os vídeos de faca quente do YouTube não te ajudariam em nada. Enfim, com mais uma vítima consumida, uma nova skin foi desbloqueada. Ele tentará fazer seu ataque contra a Yuko dessa vez. Felizmente, ela percebeu que o Kandi estava vindo em sua direção, empunhando uma faca. Aquela reação parecia bem suspeita. E finalmente, uma personagem que pensou em tomar alguma atitude premeditadamente. A garota consegue arrancar a mão dele com a porta e parte de outros tentáculos. Mas a faca cai e corta seu tornozelo, atraindo um tentáculo de argila. Isso me deixou um pouco em dúvida, pois dessa vez mesmo o tentáculo sugando pouco de seu sangue, não transformou seu pé em argila. Talvez realmente não sejam todas as vezes que ele consegue fazer isso. Ou precise de alguma parte essencial, não presente apenas na mão. O que nos abre em algumas brechas ainda melhores contra essa criatura. O Kandi agora resolveu atacar a Kaori com um esquadro de plástico. E mesmo a Aiko gritando pra fugir dele, que o demente estava se comportando como um psicopata. A Kaori fica lá congelada. Na luta contra ele, ela até consegue abrir um rasgo no corpo da criatura com um esquadro. Que o deixa agora com aquela ponta afiada bem no rosto. Isso até piorou a situação a bem da verdade. Já podemos ver que não adianta atacá-lo normalmente sem usar calor. É melhor fugir daquele lugar que tentar enfrentá-lo. Outra coisa interessante que podemos ver, é que a criatura simplesmente ignora tudo pra seguir alguém que acabou de ser ferido e está sangrando. A Sensei Aina sofre um arranhão no meio da luta e o Kandi já vai pra cima dela. Como os movimentos do bicho são lentos e robóticos, enquanto um deles vai atrasando a criatura com o sangue, dando voltas pelo estúdio. Os outros podem cavar um buraco na terra do lado de fora e acender uma fogueira lá dentro. E agora atrair o Kandi pra cair dentro da armadilha de calor. Pra ajudar a endurecer a estátua mais rápido, era melhor usar maçaricos pra aumentar a temperatura o máximo possível. Agora é só esperar ele ficar totalmente seco e empedrado dentro do buraco pra selá-lo novamente pra sempre. Pensei ainda em usar uma mistura de cola ou resina pra podermos deixá-lo impermeável. Isso não permitiria a água ressuscitá-lo. Mas isso seria muito arriscado. Parece que qualquer líquido é capaz de dar vida ao bicho. Melhor só ficar com as chamas mesmo. Mas elas ainda preferem os jeitos mais complicados. A Aiko arremessa um potinho de bentô na cabeça do monstrengo e deixa ele todo deformado. A Sensei Aina empurra ele contra a prateleira e arranca sua cabeça. Como eu disse, de nada adianta. Arrancar partes dele faz com que mais tentáculos comecem a sair. O melhor é deixá-lo inteiro pra queimá-lo. Elas tentam colocar um tampão de madeira por cima do bicho pra se protegerem. Essa cena é bizarra e engraçada ao mesmo tempo. Fica saindo umas espécies de salsichas satânicas e a Kaori vai tentando martelá-las. Que demência é essa? Olha esse pezinho com prego saindo debaixo da madeira pra te pegar. Já imaginou isso saindo debaixo da sua cama? Enfim, a criatura de argila se revela em sua forma original, mas foi impedida por um novo personagem da trama. Um velhote misterioso de gorro, que já havia aparecido momentaneamente procurando a caixa enterrada que a Sensei Aina achou. Ele chega atacando ferozmente a criatura com um soprador térmico overpower, deixando a argila ressecada. Fazendo com que o bicho basicamente fique travado. E quem seria esse velhote misterioso? Como em vários filmes japoneses eles curtem deixar personagens sem nome, sabe-se lá o porquê, vou gentilmente chamá-lo de Shimura. Galera, o Shimura foi o causador para que o vampiro de argila surgisse. A criatura em si é obra do Mitazuka, um antigo escultor que começou a ficar muito doente por causas desconhecidas. Quando percebeu que não teria mais volta, pegou seu sangue e usou na fabricação de uma última escultura, chamado Kakami. Ele estava surtado, queria que a estátua fosse seu alter ego, o representasse quando viesse a morrer. O problema nisso é que o Shimura, na época um empresário de sucesso, vendeu diversas estátuas do Mitazuka e não pagou o coitado. Passou um calote imenso nele. Num certo dia eles tiveram uma briga feia e começaram a lutar. O Shimura matou o Mitazuka acidentalmente e aí a situação saiu do controle. Ele decidiu colocar fogo no corpo do escultor junto daquele boneco Kakami, que tinha sido feito com um ritual de sangue. Já sabem o que houve né? Mitazuka voltou como um vampirão de argila sedento por sangue. A única maneira que o Shimura teve foi atacá-lo com calor e deixá-lo sem qualquer resquício de umidade preso em uma caixa. Pra isso ele largou toda a sua carreira e a família pra trás, com o peso na consciência de ter matado o Mitazuka. E agora tinha a missão de impedir que a criatura voltasse à vida. Mas você já viu que ele falhou miseravelmente na missão, até porque deixou o negócio enterrado a poucos centímetros da superfície e ainda por cima em uma latinha qualquer. Tá certo? Muito bem. Voltando pra situação de agora, com o Mitazuka imóvel podemos selá-lo novamente. No entanto, o Shimura pisa na cabeça de argila várias vezes, espedaçando em pequenas partículas. Em minha opinião, isso foi péssimo e uma armadilha contra eles mesmos. Considerando que pequenos restos dessa criatura podem ser revividos com um pouco de água, mesmo varrendo e juntando todo o pó, ainda podem restar resquícios dela. O certo seria enfiar o corpo todo do monstro em um saco plástico e aí sim quebrá-lo lá dentro. Enquanto o Shimura queimava as últimas partes da criatura, retirando toda a umidade, o pessoal continuou limpando a escola. A Kaori estava passando um produto em cima da mesa e derramou algumas gotinhas pela borda, fazendo com que o líquido escorresse pelo chão até os pedaços de argila que sobraram da criatura. Por isso eu falei antes, espedaçar o bicho era a pior coisa a se fazer. A Aiko vai dar uma olhada no que a Kaori está fazendo e encontra sua amiga já transformada em uma vampira de argila toda deformada. Eles precisam mais uma vez matar um de seus amigos, quem manda Kaori viva. Infelizmente não há o que fazer, é preciso incinerá-la com o maçarico. Só que ainda temos um problema para pensar. Já imaginou se alguém respirar aquele pó de argila? Considerando que seu corpo é totalmente úmido por dentro, o que aconteceria? E a resposta para isso vem agora. O Japão e seus constantes terremotos deram uma forcinha para o Mitazuka. Um tremor novamente surgiu e derrubou um quadro da parede, fazendo com que o vento jogasse argila para cima. O Shimura respirou aquela névoa contaminada e as consequências foram brutais. O boneco do Mitazuka saiu de dentro de sua barriga, como o alien e o oitavo passageiro, buscando ainda mais sangue para se alimentar. Chegamos então na batalha final. A Aiko, a Sensei Aina e o que sobrou do Shimura se juntaram para destruir a forma completa de Mitazuka. A Aiko usa a estratégia que eu comentei lá atrás para vocês, deixar a ferida à mostra para atraí-lo, jogando calor com um soprador térmico direto nele. Mas isso não foi o bastante. Como elas decidiram lutar apenas naquela sala, ficaram encurraladas pela criatura, que ainda assim conseguiu esmagar a cabeça do velho Shimura e se fingar dele de uma vez por todas. Após muitos golpes e ondas de calor, Mitazuka queimou de dentro para fora, em uma CG de massinha de modelar que fará seus olhos derramarem lágrimas de chorume. Será então o fim de Mitazuka, meus caros detetives? A Sensei Aina e a Aiko decidem enterrar os restos desse vampiro sanguinário demente em uma caixa, cometendo o mesmo erro que o Shimura fez há anos atrás. Por que as pessoas fazem isso? Me digam, por que tanta burrice assim? Após algum tempo, não podemos saber ao certo se foram anos depois, trabalhos e obras na área remexeram o local onde elas enterraram a caixa, deixando-a exposta ao tempo. Não demorou para a água conseguir entrar em contato com a argila e ressuscitar a criatura. Mitazuka conseguiu absorver uma minhoca, voltando ainda mais grotesco e poderoso. Agora com diversas vítimas absorvidas que aparecem nesse seu corpo monstruoso, ele pode se mover pela terra como uma minhoca gigante e demente, causando caos e terror por todos os lugares. São poucos sobreviventes após tantos ataques de Mitazuka. Apesar da criatura ser lenta e relativamente fraca em sua forma inicial, você não pode abrir brechas para ela tocar em você. E usar o fogo a seu favor é essencial, se for para isolar uma criatura imortal em algum lugar, faça isso rapidamente, cave bem fundo e coloque a caixa em um cofre e sele com o concreto para sempre. Por isso, guarde bem todas essas dicas e se achar uma caixinha enterrada em algum lugar, melhor deixar ela por lá mesmo. Nunca se sabe, você não vai querer despertar nenhuma criatura demente. Eu sou o NodeHat e vou ficando por aqui, até a próxima! Música Música